Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui a mais um Momento de Estudos e hoje vamos de autor. O autor de hoje é o Doug Lemov. Ele escreveu esse livro, Aula Nota 10, e esse livro nos presenteia, o autor nos presenteia com várias técnicas e dicas práticas que podem ser utilizadas por quaisquer professores de quaisquer níveis, etapas, enfim, em sala de aula. Sejam professores iniciantes ou sejam professores mais experientes, o autor, o Doug Lemov, ele parte do princípio que o conteúdo, os saberes, o conteúdo tem que ser dominado por parte do professor e tem que estar detalhado e rigorosamente ser planejado pelo professor. E aí não tem espaço para improvisação. Então o professor não tem que chegar em sala de aula sem saber o que vai, eu vou falar qualquer coisa. Não, não vai falar qualquer coisa, você precisa dominar o conteúdo e fazer um bom planejamento para que cada aula tenha os melhores resultados possíveis. Vem comigo nesse vídeo me acompanhar aqui que você vai ficar muito sabido a respeito aí das técnicas do Lemov. Vamos lá! Uma coisa importante para a gente ter, lembrar e ter em mente é que o Doug Lemov, ele fala de quatro aspectos extremamente importantes aí que todos os professores, para ter sucesso, precisam. Então vamos lá, vamos pegar aqui uma ponta, tá? Então vamos lá, quais são os aspectos importantes? Primeiro aspecto extremamente importante, ó, primeiro aspecto é que todos os estudantes têm que ter resultado, ou seja, eles têm que ter uma aprendizagem significativa. Então todos, tá? E quando ele fala de todos, ó, todos os estudantes devem aprender. É simples assim. Ah, professora, mas puxa vida, né? Isso é o que a gente quer. Ok, é o que a gente quer, entretanto, não é o que acaba acontecendo, né? Sabemos aí de inúmeros estudantes que vão passando ano a ano, ano a ano sem terem tido oportunidade de aprendizagens de resultados significativos. Então todos os estudantes devem aprender, ok? Tem que ter aprendizagem e aprendizagem significativa, ou seja, não é para deixar nenhum estudante ao longo do caminho, é para você, professor, levar a todos a aprendizagem. Segundo aspecto bastante importante que o Lemov nos fala é a respeito do tempo, ó, segundo aspecto é do tempo, ok? Por que o tempo? Porque o tempo da escola tem que estar a serviço da aprendizagem do estudante. Então o tempo, ó, a serviço da aprendizagem. E o que é esse tempo estar a serviço da aprendizagem? É você garantir o tempo para o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento das habilidades, de aprendizagem de todos, né? De todos os estudantes em relação a todos os conteúdos. Não é para você elencar aí determinados conteúdos e falar, ah, não, desses conteúdos aqui, 80% ok. Não, 80% não, você elencou aquele conteúdo, será 100%. 100% e para todos os estudantes a garantia de aprendizagem. Agora, quando ele fala do tempo, outro aspecto extremamente importante para a gente gravar é que é no dia a dia que esse tempo vai ser contabilizado. Cada minuto perdido é um prejuízo para a aprendizagem e são minutos que ele considera. Aí você fala, ah, mas minutos são insignificantes dentro de uma aula de 45, 50 minutos. Não, não são insignificantes, principalmente num dado momento aí do livro que ele propõe uma conta básica a respeito desses minutos, segundos que são perdidos aí por dia, por aula. O que isso representa, a gente vai ver mais para frente, mas o que isso representa efetivamente de prejuízo para o estudante. Então, a questão do tempo é extremamente importante porque o professor precisa otimizar esse tempo. Então, o tempo que está a serviço da aprendizagem é um tempo de qualidade, é um tempo de qualidade, é um tempo contado por segundos. Bom, terceiro aspecto importante para ter sucesso é o quê? O que é bom funciona. O que significa isso? Para a gente parar de ficar olhando técnica mirabolosa, modinha a respeito de aprendizagem. Está funcionando? Ótimo! É isso que tem que ser levado em consideração porque é isso que vai levar à aprendizagem. Então, há momentos aí que os estudantes precisam ser guiados, eles precisam ser conduzidos, vamos dizer assim, por ações mais intencionais e extremamente bem planejadas e bem pensadas, arquitetadas pelo professor. Ou seja, aquela trajetória tem que ser, em muitos momentos, tem que ser seguida. Então, olha só, o que funciona, vamos colocar aqui o bom, é o que funciona. Funciona, certo? Porque muitas vezes vai acontecer isso, o professor vai precisar conduzir os estudantes. Evidentemente que tem muitas teorias que falam de uma autonomia dos estudantes, de um protagonismo, mas sem deixar de lado a valorização dessa autonomia, esse protagonismo, em alguns momentos, sim, será necessário o professor conduzir. O professor tem que ter estruturado ali uma trajetória e isso tem que ser guiado, e isso, em alguns momentos, precisa ser orientado. Não é deixar os estudantes, ah, eles vão construir o conhecimento por si sós. Não, não se trata disso. Várias vezes o professor vai precisar interferir, fazer a pontuação. Aliás, Vigotes que também fala isso, né, inclusive quando ele trata da zona de desenvolvimento proximal, ele fala exatamente nesse momento que o professor tem que interagir com o aluno, especificamente para que ele percorra aí o caminho da aprendizagem e aprendizagem com sucesso, né? Aquela aprendizagem que é significativa, é aquilo que o estudante vai levar para o resto da vida. O quarto aspecto que o Lemov fala, ele fala que ser professor não é uma vocação, não é um dom, não é alguma coisa que caiu, um raio que caiu na cabeça de determinadas pessoas e eles viraram professores. Não, isto é uma profissão e como qualquer profissão, ó, é uma profissão, certo? E como qualquer profissão, vai precisar de teoria e vai precisar de prática, né? Ou seja, você vai precisar estudar e depois você vai precisar colocar em ação. Então, técnica, por exemplo, né, de organização do espaço, organização de materiais, gestão de sala de aula, tudo isso são técnicas que precisam ser postas em ação por parte do professor, que é um profissional, né? Ele não tem vocação, ele estudou para isso, ele está trabalhando para isso, ok? Bom, e é dessa forma que Doug Lemov, ele descreve no livro, inicialmente, primeira edição do livro, tem 49 técnicas, né, de, de, práticas mesmo, exemplos práticos de atuação em sala de aula. E já na terceira edição, tá, o livro está na terceira edição, foi revista, foi ampliada, ele conta aí com mais de 60, para ser exato, 62 técnicas para transformar o trabalho de bons professores em excelentes professores. Essa é a intenção do Lemov. Ele não está querendo melhorar aquele professor ruim, porque o professor ruim, ele tem que ser tratado em outro momento, uma outra instância, aqui no livro, ele deixa muito claro, ele quer transformar, ó, bons professores em excelentes professores, ok? Essa é a intenção dele, é essa transformação de bons para excelentes, para muito melhores do que aquilo que já era. Então, a partir dessa observação aí, né, em relação aos professores, ele identificou técnicas, porque ele foi observando, ele foi filmando os professores atuando em sala de aula, os bons professores, e aí ele foi captando de cada qual o que eles tinham de excepcional. Então, ele fez aí essa coletânea de técnicas que podem ser usadas por quaisquer professores que quiserem melhorar a sua técnica, que quiserem melhorar a sua atuação diária, o seu cotidiano. Então, ele também parte, né, do entendimento de que a técnica é o que? Resultado de ação, certo? É fazer, é realizar, é pensar, é refletir sobre aquilo que você está fazendo. Então, técnica é ação. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Ou seja, aquele bom professor, se colocar em prática determinadas técnicas, ele vai melhorar. Ele será o quê? Um professor excelente. Ele será transformado pelo exercício da prática. Então, é preciso praticar e estudar também o que você tem de bom, de qualidade, para melhorar. Porque é um outro aspecto que ele fala, né? Não basta você ficar estudando e tentando pensar naquilo que você tem de não tão bom na sua prática docente. Mas que você tem que também exercitar, pensar, refletir e melhorar aquilo que você tem de bom. Porque aí, cada vez você vai ficando melhor. Simples assim. Na maioria das vezes, as técnicas, as práticas, né, que ele apresenta ali no livro, são simples e não tem nada de inovação, nada de grande mirabolice, tá? Mas, o que que ele apresenta ali naquelas técnicas? Ele apresenta, olha só, são técnicas simples, mas são técnicas que apresentam, ó, resultado. E é isso que a gente quer, né? A gente quer o quê? Estudantes que aprendam. E é isso que o livro se propõe. Ele se propõe a buscar aí o resultado, a gerar o resultado. Que o bom professor melhore e transforme, melhorando ele, se tornando um professor de bom pra excelente. Evidentemente, o que que vai acontecer com os estudantes? A transformação também. Então, ele tá procurando resultados, né, a partir da transformação do professor, que vai, evidentemente, melhorar e transformar, né, os seus próprios resultados, a sua aula, em estudantes, ó, estudantes de sucesso, certo? Ó, de sucesso. Que são os estudantes que chegaram lá na aprendizagem, naquilo que você propôs, naquilo que você pensou de objetivos, de conteúdo, enfim. Enfim, o Douglas Move fala a todo momento, várias vezes você vai ver aí no livro, ele falando de tempo e da gestão de tempo em sala de aula. Então, é outro aspecto que ele acha extremamente pertinente, tá? O tempo, tá? Sabe aquele professor que, no primeiro, segundo dia de aula, deixa bem claro que, como é que ele quer que seja distribuído o material ou entregue, né? Por exemplo, aquele professor que investe ali, no primeiro, segundo dia de aula, orientações a respeito da entrega de material. Do tipo, ah, toda vez que houver atividade aqui na sala de aula, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou dividir aí a quantidade entre os primeiros estudantes aqui das primeiras fileiras e essa atividade será passada aluno a aluno, né, por trás. Cada um pega a sua, passa por de trás e assim sucessivamente, até que todos estejam com a atividade. Aí você pensa, ah, mas isso, ah, que bobeira, né, uma perda de tempo, né, já que ele tá falando tanto em otimizar o tempo, mas ele fala, olha, isso é um exemplo de uma otimização do tempo extremamente importante. Porque, sei lá eu, ele pega e cronometra. A primeira atividade que ele fizer dessa, né, ele dá a atividade lá, a folhinha, e ele cronometra, ele fala, olha, eu vou cronometrar quanto tempo essa folha chega no último estudante. Sei lá eu, ele cronometrou, deu 10 segundos. Ele parabeniza a turma, não fala nada, não faz comentário, nem que foi ruim, foi muito tempo. Ele fala que foi bom, fala, olha, bacana, né, foi uma atividade legal, mas eu acho que vocês podem melhorar. A ponto, não fala mais nada. No dia seguinte, ou quando ele for dar uma outra atividade, o professor propõe o quê? Ó, em relação ao tempo, a otimização do tempo. Ele vai propor um desafio, tá? E que desafio é esse? Ele pega lá e fala, detalhe, né, estudante adora, qualquer idade, hein, adora ser desafiado. Ele vai propor um desafio de baixar o tempo. Lembra, primeiro dia, ele levou 10 segundos para chegar até o último estudante? Aí ele vai propor o quê? Será que vocês são capazes de passar essa atividade diminuindo o tempo, baixando esse tempo, né? E aí, o que ele consegue? Essa atividade, que era de 10 segundos, tá? De 10 segundos, ele consegue baixar, desafiando os estudantes, para 8 segundos. E assim sucessivamente, né? Vamos baixar lá, mais, sei lá, eu quantos. Ok? Aí você fala assim para mim, ah, mas, ah, 2 segundos, que diferença vai fazer isso? Do Glemov fala que este tempo, ganho, esses 2 segundos, né, ganhos aí, nesse desafio, vão ser extremamente importantes. Pode não representar muita coisa durante um dia, né? Mas se eles, se você computar aí, que serão distribuídas e recolhidas várias folhas, né, várias atividades ao longo do dia, ao longo das semanas, você vai ter aí uma economia de por volta de 15 a 20 minutos no final da semana. Isso pode representar de 1 hora e meia a 2 horas. Multiplica isso pelos 200 dias letivos. Será eu? Você pode chegar no final do ano com até de 50 a 67 horas. Gente, chegar no final do ano com mais, ó, no final do ano, ó, final do ano, você chegar com de 50 a 67 horas. Gente, sabe lá o que é isso? É quantidade de tempo que muito curso, muita disciplina na graduação, na pós-graduação, completos. Quantos cursos você fez aí que tem uma carga horária dessa? Quanta coisa você pode aprender? Se você pode utilizar esse tempo, seu estudante também. Então, é tempo mais do que suficiente para você abordar inúmeros conteúdos, para você revisar alguma questão que não tenha ficado muito clara. Enfim, otimização do tempo, inclusive, nesse varejo aí da sala de aula, uma das dicas, uma das coisas que o Douglas Move fala e ressalta a todo momento, sabe? Essa gestão do tempo é extremamente importante, porque, afinal de contas, a gestão do tempo está ligada intimamente com a gestão de sala de aula. Belezinha? Agora há pouco, eu estava falando a respeito de improvisação, né? E o Douglas Move, ele fala que não tem que ter improvisação. O professor não tem que improvisar nada. Ele é um profissional. Se ele é um profissional, ele tem que pensar e considerar o seu planejamento. Ele tem que saber aonde ele quer. Então, uma simples mudança na hora desse planejamento pode fazer toda a diferença na vida, na aula desse professor. Então, olha só, é considerar o planejamento como um momento de bastante relevância na vida do professor. E esse planejamento pode ter simples mudanças. Você não vai precisar fazer muita coisa, ok? Fazendo poucas alterações ali no seu planejamento, você começa a ter mais sucesso. Qual é o primeiro momento que você vai destacar ali no seu planejamento, que isso vai fazer uma enorme diferença depois, inclusive na sua aula? São os objetivos, ó, planejamento é com os objetivos de aprendizagem. Ou seja, com aquilo que você intenciona que os alunos aprendam, belezinha? Bom, o que é mais importante na ordem ali do planejamento? É a ordem que vem a seguir. E é isso que ele fala, que são, olha, simples mudanças. É mudar a ordem que você faz o planejamento a partir dos objetivos de aprendizagem. Na maioria das vezes, o professor parte do objetivo e vai traçando como é que vai chegar lá, né? Como é que vai atingir esse objetivo e depois toda a aula, né? As atividades que serão propostas. E aí depois ele pensa na avaliação. Como é que a avaliação vai acontecer? Então ele vai partir do objetivo de aprendizagem, ele vai considerar aí as estratégias, as metodologias, as atividades e a avaliação. E o Doug LeMove é aí que ele propõe uma alteração, uma pequena alteração que vai fazer toda a diferença. Ele vai falar o quê? Partiu do objetivo de aprendizagem, não vai pensar na estratégia, na metodologia. Não! É aí que está uma pequena, mas grande mudança. O que ele vai fazer? Logo em seguida, a partir dos objetivos de aprendizagem, o professor tem que pensar e considerar imediatamente a avaliação. Ele vai considerar a avaliação. Por que que ele vai pensar a avaliação imediatamente, né? Porque ele vai olhar para o objetivo e pensar assim, o que é que eu preciso observar no estudante para avaliar se ele aprendeu, se ele chegou no objetivo de aprendizagem, naquilo que esse conteúdo estava propondo. Percebe? Olha como é diferente, porque ele vai considerar a avaliação não a partir das atividades feitas, porque ele nem sabe quais atividades ele vai propor ainda, mas ele elencou os objetivos, ele vai considerar o que é que ele precisa observar. Então, a avaliação passa a ser uma observação, a constatação dos objetivos. Se os estudantes chegaram naquela aprendizagem pensada, considerada, e aí é isso que vai fazer uma grande mudança. Depois disso, e só depois disso, é que vai partir para desenvolver as atividades. Então, olha, o terceiro item, né, que o professor vai pensar ali no planejamento, são as atividades. A metodologia, né, as estratégias, as atividades, como é que elas serão desenvolvidas. E um detalhe bastante importante, a avaliação. A avaliação, gente, ela é uma excelente oportunidade para o professor, o quê? Analisar os caminhos, tá? Então, a avaliação, ela vai se prestar, né, para observar se os objetivos de aprendizagem foram atingidos, mas é uma grande oportunidade para se considerar a rota, os caminhos que o professor percorreu, né? E entender que não só os estudantes erram, se equivocam, mas principalmente os professores. Aquilo que você fez, que você poderia ter feito melhor. E também olhar nessa trajetória o que os estudantes não erraram, porque isso também é importante para a sua avaliação enquanto professor. Então, nesse momento de avaliação, você vai considerar todos os caminhos, né? Então, quais caminhos? Dos estudantes que não chegaram, dos estudantes que chegaram, do seu caminho, né, da sua trajetória enquanto professor naquele percurso, naquela aula. Se um exemplo que você deu não foi o suficiente, se você poderia ter feito diferente, etc. E aí, partir para, então, a avaliação, né, vai ser uma grande oportunidade para você partir para a transformação, ó, transformação do reensino. Reensino, tá? Que é algo que o Lemov coloca como extremamente pertinente, porque você vai olhar para isso tudo e, inclusive, fazer uma autoanálise. Bom, resumidamente, as técnicas todas que ele apresenta no livro levam sempre a algumas reflexões, ok? E aí, professores que tenham aí o compromisso em chegar na aprendizagem, eles têm que se perguntar sempre. Eu ensinei e eles aprenderam. E não, eu ensinei, se eles aprenderam, foi outro, outros 500. Não é assim que Lemov pensa. Eu ensinei e eles aprenderam. Então, esse reensino, esse ensino, tá ligado intimamente a aprender, a aprendizagem, que é o objetivo final, né, do docente. Ele quer que o estudante aprenda. E o que é que o... o que é que é preciso, né, para esse professor? Ele tem que ter altas expectativas para que haja aprendizagem, né, altas expectativas em relação aos seus estudantes. Ele tem que acreditar que os estudantes vão dar conta, que eles vão apresentar bons resultados. O professor, quando confia no seu trabalho e ele confia no desempenho do estudante, ele gera maiores resultados. Porque quando a pessoa acredita na gente, evidentemente você vai fazer por onde? Você vai falar, não, essa pessoa tá acreditando em mim, tá depositando confiança, então eu vou dar mais de mim. Então, o que vai provocar essa transformação também, né, é essa crença na alta expectativa, né, alta expectativa em relação ao seu próprio trabalho, mas também, principalmente, em relação ao que o estudante vai entregar nas aulas. Outra coisa que ele fala, né, é essa questão do tempo para refletir, né, oportunizar os estudantes para refletir sobre, garantir tempo, né, sobre as próprias aprendizagens. Então, é proporcionar reflexão, tempo, né, para reflexão, para que os estudantes possam refletir sobre aquilo que foi aprendido, sobre as conquistas cognitivas que ele teve ali naquela aula, e produzir algo de significativo em relação àquele conteúdo. ao invés de ficar ali sentado, só olhando para o professor, assistindo, 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 não. Ele tem que ser o protagonista, ele tem que ser, ele tem que ter autonomia cognitiva, é nesse sentido também, né, de estar ali produzindo também o conhecimento. E o professor, ele tem que criar, então, dentro de sala de aula, né, essa cultura positiva, não só desse tipo de comportamento cognitivo, né, mas também do comportamento entre os estudantes, para que todos aprendam e não mais fiquem aí só controlando e disciplinando os estudantes. Faça isso, não faça aquilo, não sente, não fale, não converse, não sei, sente-se, não fique em pé. Não, não é perder um pouco essa característica de ficar disciplinando e envolver os estudantes no quê? No que tem de mais importante na sala de aula, que é a aprendizagem, ok? Eu não vou ficar aqui nesse vídeo, até porque senão o vídeo vai ficar infinitamente longo, né, falando de cada técnica que o Doug Lemov nos apresenta no livro. Mas eu vou falar dos capítulos, né, esses capítulos, e eu vou citar cada uma das técnicas, o nome delas, né, e eu vou falar uma ou outra, ok? Então, olha só, no primeiro capítulo, né, olha, criar altas expectativas acadêmicas, que é mais ou menos isso que a gente estava falando agora, né, e técnicas, né, olha, sem escapatória, certo é certo, puxe mais, boa expressão e sem desculpas. Só pelo título da técnica dá pra gente imaginar que tipo de técnica que ele está propondo ali. Por exemplo, sem escapatória. É uma sequência que vai começar com o aluno sendo incapaz de responder uma pergunta, mas este mesmo aluno vai terminar a aula sendo capaz de responder até a pergunta, né? E que técnica é essa? Bom, você, como professor, vai criar condições ali para que o estudante responda, nem que seja repetindo, reproduzindo o que um outro estudante respondeu. Então, sem escapatória, você faz uma pergunta qualquer, determinado estudante não sabe a resposta, você fala, bom, ok, mas você não vai ter escapatória, você vai ter que me responder esta pergunta. Vamos trabalhar um pouco sobre esse conteúdo e daqui a pouco a gente volta e você vai chegar à resposta, ok? E aí você vai trabalhar ou conceito ou enfim, você vai trabalhar ali a sua dinâmica ou até mesmo perguntando para um outro estudante, olha, tal pergunta, você sabe a resposta? Ah, sei, é tal coisa. Ok. Aí você volta, né? Depois de retomar ali o conteúdo, depois de dar oportunidade para aquele que não sabia escutar e entender aquele conteúdo, aquilo que você explicou, as ações que você teve ali e inclusive o que o colega respondeu e aí você retorna para esse estudante para que ele responda aquela pergunta, porque é desta forma também que se aprende. Belezinha? Bom, num outro capítulo, ele vai falar do quê? Olha só, de planejamento, tá? Para garantir aí um bom desempenho acadêmico e ele fala aí das técnicas, né? Comece pelo fim, quatro critérios, deixe claro, caminho mais curto, planeje em dobro e faça o mapa. Bom, você vai ter que planejar aonde você quer chegar aula por aula, tá? Aí você vai revisar tudo aquilo que você achar que a turma ainda não aprendeu do dia anterior, tá? Então esse comece pelo fim, que fim é esse? É o fim da aula anterior, tá? Ó, da aula anterior. Então você vai começar exatamente pelo final da aula anterior e aí você vai revisar tudo aquilo que porventura os estudantes não tenham aprendido do dia anterior. É uma forma de você ir refinando e aperfeiçoando os objetivos. Ah, e não se esqueça, cada aula proponha uma avaliação. Até pra você saber, né? Se os estudantes dominaram ali aquele conteúdo ou não, ou se você realmente vai precisar retomar. Sabe? Aqueles quatro critérios da aula, né? O objetivo da aula tem que ser mensurável, você tem que saber mensurar ali aquele objetivo proposto. O objetivo da aula tem que ser viável, né? Essa aula precisa ter condições de acontecer naquela turma, com aquele conteúdo, com aqueles recursos, com aquele tempo. O objetivo da aula tem que ser um deflagrador de saberes. Ele tem que definir exatamente aquilo que tem que ser aprendido, né? E tem que ser também prioritário, em relação aí aos conteúdos, né? Prioritário pra quê? Pra que haja aprendizagem. Belezinha? Esse outro capítulo, né? Estruturar e dar aulas. Ele vai falar de técnicas, né? O gancho, denota, denome as etapas. Quatro, né? Seria o papel. Circule, divida em partes, proporção, entendeu? Mais uma vez, arremate e tome posição. São todas técnicas, né? Pra engajar ali o estudante numa figura interessante, por exemplo, a respeito do conteúdo. E essa figura vai servir pra quê? Pra inspirar, pra contextualizar o conteúdo, por exemplo, que você vai apresentar. Então, você pode começar, por exemplo, né? Esse gancho, tô falando aqui, por exemplo, né? De uma figura, tá? E isso pode servir pra inspirar, pra contextualizar. Você pode começar também, olha só, contando uma história. E todo mundo curte uma história, uma boa história. Você pode falar de um desafio. Você pode colocar um vídeo. Enfim, algo que vá deflagrar, que vá começar, mas também prendendo a atenção do estudante, evidentemente. Se você começa bem, o resultado será positivo, né? Agora, pra motivar, olha, motivar os alunos nas aulas, que tipo de técnica? Olha, de surpresa, todos juntos, bate-rebate, tempo de espera, todo mundo escreve, plumas e paetês. Bom, por exemplo, de surpresa, né? Vai criar ali a expectativa de qualquer estudante vai poder ser chamado na aula pra participar, pra responder, pra, enfim, pra apresentar alguma coisa, pra expor um conteúdo. Então, mesmo os estudantes que não levantaram a mão, mas isso tudo tem que ser combinado antes, tá? Porque o combinado não sai caro. Mesmo aqueles estudantes que não levantaram a mão, de repente, eles podem ser chamados. E o que ele quer com essa técnica? Ele não quer expor aquele que não sabe, mas ele quer que todos os estudantes saibam que a qualquer momento, qualquer um pode ser chamado. E aí, os estudantes, evidentemente, pra que essa aprendizagem seja checada a qualquer momento, eles podem desenvolver o quê? Uma aprendizagem ativa, né? Uma autonomia de aprendizagem, porque, olha, eu sei que eu tenho a chance de ser chamado, então, é melhor eu ficar ligada, é melhor eu ficar aqui prestando atenção, porque a qualquer momento eu posso ser chamado, e aí eu quero responder bem, não é? Outro capítulo que ele fala, olha, criar uma forte cultura escolar. E que técnicas que ele propõe? Olha, rotina de entrada, faça agora, breves transições, controle do material, eu posso, em suas marcas, comunicação por sinais, vivas. Nossa, comunicação por sinais é bem interessante. Mas, olha, vamos falar aqui da faça agora. Faça agora, por exemplo, colocar as carteiras, você coloca, né, nas carteiras, ou até mesmo no quadro, na lousa, alguns exercícios, ou atividades referentes, por exemplo, à aula anterior, que os estudantes vão ter de três a cinco minutos pra responder assim que entrarem em sala de aula. Então, assim, atividade já tá ali proposta, então, e isso tudo, evidentemente, combinado anteriormente. Então, os estudantes entraram e viram lá aqui nas carteiras, ou mesmo na lousa, no quadro, enfim, tem ali uma proposta de uma atividade, eles já sabem que eles têm que entrar, sentar e, olha, resolver, fazer, e outra, lembra do desafio do tempo? Vai cronometrando e pra que isso não seja aquela atividade que vai perder tempo, que vai despender, né, que vai, a turma vai ficar ali indisciplinada até que se sente e o professor comece a falar, sabe? É um jeito ali, né, de começar a aula de uma maneira diferente, tá? Por exemplo, outra técnica, né, essa do, do posso, tá? Pergunta, posso o quê? O que que os estudantes têm que ter muito claro? O que que ele pode? Ele pode perguntar, ele pode responder, ele pode ouvir, ele pode sentar direito, sinalizar com a cabeça, olhar quem tá falando, sabe? E ir propondo ali atividade, detalhe, gente, tudo isso tem que ser muito claro e combinado anteriormente com os estudantes, ok? Por exemplo, comunicação por sinais. Comunicação por sinais é uma outra técnica extremamente pertinente que dá uma dinâmica para a sala de aula diferente, otimizando aí aprendizagens. Por exemplo, você pode estabelecer aí uma técnica, né, uma técnica não, uma... É uma técnica, né? Você pode estabelecer ali um código com os estudantes em sinais. Sei lá, o estudante que quer ir ao banheiro, ele não vai ficar levantando a mão e você achando que ele vai fazer uma pergunta sobre o conteúdo e ele chega, ah, professor, eu posso ir ao toalete? Né? Porque isso acaba quebrando e tal. você pode estabelecer combinados gestuais. Um determinado gesto, qualquer, e ele ainda propõe lá na técnica, né, que se o estudante, combinar com o estudante, né, por exemplo, fazer aqui, né, cruzar os dedos assim, levantar a mão com os dedos cruzados, você já sabe que aquele estudante não está pedindo uma explicação ou a retomada de algum conteúdo ou para fazer um comentário sobre aquela aprendizagem. mas que ele está pedindo a sua licença para sair da sala. E aí, você bateu o olho, viu aquilo, você simplesmente assente com a cabeça ou faça um outro gesto, né, tipo assim, e o estudante já entenda para que não haja uma quebra naquela explicação para os demais. Percebeu? Então, são pequenas coisas que você vai ajustando no seu dia a dia, pequenas técnicas que vão deixando o seu trabalho de bom professor para melhor, para excelente. Outro capítulo, né, olha, estabelecer e manter altas expectativas, né, que era aquilo que a gente estava falando no começo do vídeo, altas expectativas de comportamento. Olha, padrão, 100%, o que fazer, voz de comando, faça de novo, capricho nos detalhes, umbral e sem aviso. Bom, padrão 100%, só uma parte dos estudantes entendem e seguem as instruções logo da primeira vez que você fala, tá? Então, é preciso o quê? Que você garanta que todos entenderam o comando e que todos sejam motivados para fazer aquela tarefa, entregar em tal dia, enfim, independente de estarem ou não com vontade de fazer. Então, esse padrão 100% é garantir que todos entenderam e estão aptos a fazer o que tem que ser feito. Ok? Aí, você fala, nossa, professor, até consigo, né, imaginar aí as outras técnicas pelo nome delas, mas, gente, umbral, né, o que é isso? Vai remeter o quê? Porta, né, porta. Então, se umbral é uma porta, né, ó, uma porta, tá, ó, é uma porta, ele vai remeter a quê? A uma passagem. Então, ele considera que quando os estudantes passarem pela porta, eles devem se lembrar da rotina de ser bem recebido, de esperar sempre o melhor de cada um, a oportunidade de fazer sempre o melhor, de entregar o melhor, de entender também o conteúdo, de participar, etc e tal. Então, estabeleça aí com seus estudantes que a partir do momento que eles passarem pelo umbral, eles passarem pela porta da sala de aula, estas atitudes serão aí contempladas, belezinha? Olha aí esse capítulo, construir valores com alta confiança. Olha, discurso positivo, elogio preciso, cordial rigoroso, fator A, equilíbrio emocional, explique tudo, errar faz parte. Bom, vamos pensar aí no cordial rigoroso, tá? Você deve ser carinhoso com os estudantes, mas você tem que ser também engraçado, você não tem que ser só cisudo, você tem que ser carinhoso, engraçado, ao mesmo tempo que você é rígido, que você vai, às vezes, ser até inflexível com uma data, com um comportamento, mas você, ao mesmo tempo, tem que ser uma pessoa estimulante, uma pessoa preocupada com cada um, entusiasmado com o resultado, fiel às regras, não quebre regras, não quebre regras com os seus estudantes para que eles tenham consciência da constância, né? Da rigidez, da inflexibilidade, que há momentos que nós temos que ser inflexíveis. Ou então, deixa claro que você é alguém que se preocupa e tem altas expectativas em relação aos estudantes, em relação aos comportamentos, em relação às atitudes, em relação aos conteúdos, autonomia e protagonismo de cada um, tá? Fator A, pode ser alguma coisa aí, vai, professora, como é que eu vou pensar aí num fator A? Fator A pode ser fator X, e o que que é isso? Bom, é uma técnica que ele fala de A de quê? A de amor, tá? Ó, A de amor, tá? Esse A é de amor. O que que é isso? é você se entregar com paixão. Você é professor porque você teve vontades, né? Porque você tem desejos. Você se entregou pra profissão porque você gosta. Então, mostre pro seu estudante, pros seus alunos todos, a paixão que te move. Mostra a energia que você deposita na sua profissão, naquilo que você faz com entusiasmo, com diversão, com bom humor. você não é professor porque alguém botou uma faca na tua cabeça. Você quis. Você tá lá porque você percorreu aí os seus caminhos. Então, entrega isso pro estudante. Ele vai entender e ele vai tomar essa paixão também e direcionar pro ensino. Aí, lá no final do livro, o Doglemov, ele fala de algumas questões pra você melhorar o ritmo, pra você melhorar o ritmo através de técnicas pra criar um ritmo positivo, estabelecer ali um ritmo de ensino-aprendizagem positivo em sala de aula. E aí, ele propõe, mude o ritmo, marcar etapas, todos participam, cada minuto conta, o que vem por aí e trabalhe sempre com o relógio. Então, coloque todas as anotações pra que você possa ajudar os seus alunos de uma maneira clara. Então, você pode anotar um script do seu planejamento e deixar ali na sala de aula disponível pra todo mundo. Isso, inclusive, ajuda a depois você reforçar alguma mensagem, você reforçar a sua comunicação, porque tem gente que é mais auditiva, tem gente que é mais visual, tá? Anotações também, você pode adicionar anotações durante ali as apresentações de conteúdos, de aula, e isso também é relevante e você pode apresentar essas marcações, essas anotações, marcando as etapas, olha, até aqui, até ali, né, marcando o tempo de modo que os estudantes se situem dentro ali daquele conteúdo, dentro da sua trajetória. todos participam, é aquela questão, né, de todos podem ser chamados a todo momento, a qualquer momento, e todos têm que contribuir de alguma maneira, uns de uma forma, outros de outros, guardados as devidas características e respeitando os estudantes, tá? Cada minuto conta é aquela questão de você vai contando e computando, inclusive os segundos, porque isso vai fazer diferença lá no final do ano. O que vem por aí? Nunca deixar o estudante numa expectativa de sem saber o que vai acontecer, mas sempre anunciando, olha, a gente está terminando esse conteúdo, a gente vai entrar em tal aspecto, assim é saado, nós vamos ver agora outras coisas, ou seja, vai anunciando as questões que você vai trabalhando ali, de acordo com o planejamento que você fez, né? E trabalhe sempre com o relógio, coloque o relógio à vista e use esse relógio a seu favor, a favor do que? Da aprendizagem. Depois, lá, já quase terminando o livro, né? Ele fala de maneiras, né? De estimular os estudantes a pensar de que maneira? Criticamente, né? O estudante não está ali só para reproduzir, mas estimular criticamente. E aí, ele vai propor algumas técnicas adicionais para fazer perguntas e respostas, né? Você propõe a pergunta, o estudante traz as respostas. Por exemplo, um de cada vez, do simples para o complexo, ipsis literis, né? Ou seja, exatamente do jeito que está, ao pé da letra, claro e conciso, estoque de perguntas, então, ele propõe ali que você faça um estoque de perguntas e deixe isso ou só disponível para você ou para os estudantes também. E vai contando também as taxas de acerto. Lembra? A questão da avaliação, do monitoramento, que é extremamente importante, até para você poder planejar a aula do dia seguinte, né? Afinal de contas, vamos aí fazer uma questão, pelo menos uma, né? Uma questão a respeito da obra, né? Do Doug Lemov. E olha só, é uma prova da VUNESP, tá? Prefeitura de Biriguí, no interior de São Paulo. Era uma prova para professor 1, né? Professor dos anos iniciais, primeiro ao quinto do ensino fundamental. e também professor de jovens e adultos, atuando aí, né? Nessa área de atuação, é quem? É o pedagogo, ok? Mas esse tipo de questão serve aqui para PEB 2, médio, de boa. Ó, em relação à avaliação, tá? É uma questão extremamente importante para Doug Lemov, né? Feita pelo professor em sala de aula com seus alunos, Lemov, 2011, afirma que é preciso, então, o que é preciso para Doug Lemov em relação à avaliação? A, esperar pelo fracasso acidental dos alunos para descobrir que algo deu errado, quer dizer, ele, o Doug Lemov propõe que você observe que o aluno fracassou para você entender que talvez alguma coisa que você tenha feito não deu muito certo? Será que é isso? B, aplicar avaliações depois de longos períodos de ensino, preferencialmente por meio de provas objetivas, quer dizer, você trabalha ali o conteúdo e só lá para frente é que você vai fazer questões daquilo que você trabalhou lá para trás. C, avaliar com frequência, mas, via de regra, evitar intervenções imediatas diante dos resultados das avaliações. Aqui está propondo uma outra coisa, né? Você faz a avaliação mais frequente, mas, você não vai tratar exatamente daquilo que a avaliação trouxe de resultado, né? Daquilo que ela está apontando. Você deixa quieto ali, ah, vou retomar isso só lá para frente. Será? D, avaliar e, ao perceber as dificuldades do aluno, repetir o mesmo método de ensino e abordagem, pois a repetição é a garantia da aprendizagem. E aí, será que para Doug LeMove repetir, 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 ficar ali reproduzindo o conteúdo vai levar o estudante a aprendizagens e aprendizagens significativas? E, buscar oportunidades constantes de avaliar o que os alunos são capazes de fazer. E aí, considera aí suas reflexões, assinala a alternativa correta que a gente vai gabaritar. podemos gabaritar? Olha só. Ah, bom, se a gente está falando aqui, em relação à avaliação feita pelo professor em sala de aula, o que é preciso? Esperar pelo fracasso, esperar pelo fracasso acidental que seja para tentar descobrir o que é que deu errado, socorro. Não. Se o professor, se o Doug LeMove está esperando, né, que o professor espere, deposite expectativa do estudante, ele não quer que o estudante fracasse. Então, ele não vai ficar esperando o estudante fracassar. Ele já vai fazer interferência antes, né, ele já vai atuar antes. Então, a avaliação não está ali para ficar esperando. Ah, o meu aluno não vai saber tal coisa. Não. Qual é o papel do professor? É que o estudante aprenda. Então, ele não tem que esperar pelo fracasso, tá? B, aplicar avaliações depois de longos períodos de ensino? Jamais. É sempre. É todo dia. É a cada aula. E a avaliação, ela não precisa ser com aquela cara de prova, né? A avaliação pode ser dinâmica em várias formas, várias atividades e nunca longos períodos, porque ela tem que ser imediata, né? E preferencialmente por meio de provas objetivas e as provas subjetivas e outras técnicas para você ali avaliar. Então, nunca depois e nem só a partir de questões objetivas. beleza? C, avaliar com frequência. Ok, até aqui tudo bem, mas, via de regra, evitar intervenções imediatas diante dos resultados da avaliações de jeito nenhum. Não é evitar intervenções, mas imediatamente já corrigir. Você viu alguma coisa, você constatou na avaliação algum item, alguma questão, você já intervém ali na hora, né? Então, você vai imediatamente, porque os erros precisam ser corrigidos e os rumos precisam ser retomados na hora que você constatou ali alguma irregularidade. então, e é indo muito bem, né? Depois da curva e da vírgula, né? E do mais, virou a curva ali, né? Do mais, danou-se, não é a nossa alternativa. Avaliar e perceber as dificuldades do aluno. Ok, é isso que a avaliação está aí, né? Principalmente para a dogle móvel, é perceber, é enxergar as dificuldades do aluno para você retomar isso. E repetir o mesmo método de ensino e abordagem, pois a repetição é a garantia de aprendizagem. Ai, aqui, danou-se tudo, né? Aqui, invalidou completamente a questão. Por quê? Não é pela repetição que os estudantes vão aprender, não é repetindo a mesma fórmula que os estudantes vão chegar à aprendizagem. Você tem que mudar. Se ele não entendeu daquela maneira, você tem que retomar isso de outra forma, apresentar outros recursos, trabalhar com outros materiais, outras estratégias e não ficar repetindo. Belezinha? Não é a repetição que leva à aprendizagem, tá? E só pode ser a nossa alternativa correta. Buscar oportunidades constantes de avaliar o que os alunos são capazes de fazer. ou seja, é aquela questão de valorizar aquilo que o estudante sabe, valorizar aquilo que ele aprendeu, ressaltar os aspectos positivos. Então, tá ali sempre buscando essas oportunidades, né? de avaliar positivamente. Então, gabaritou aqui comigo quem assinalou a alternativa e corretamente. Vamos lá fazer mais uma? Segunda questão da mesma prova, né? 2019, da Unesp, Prefeitura de Birigui, professor 1, tanto dos anos iniciais quanto, eja jovens e adultos, tá? Ó, ao discutir a forma de que o professor tratar o erro em sala de aula, Lemov defende o ponto de vista de que? De que o que? Que que é esse professor, né? De que? A censura a respostas erradas dos alunos deve ser feita com rigor, quer dizer, o professor tem que ser rigoroso ao censurar o estudante quando ele errar? B, as respostas erradas são anormalidades prejudiciais ao processo de aprendizagem, quer dizer, não são positivas as respostas erradas? O erro, a gente não aprende com o erro? C, o erro seguido de correção e instrução é o processo fundamental da escolarização? E aí, será que o erro, né, corrigido, com instrução, trabalhado, falado sobre, discutido, refletido, analisado, é um processo que para a escolarização é positivo, é fundamental? e aí? D, o professor precisa criar desculpas para os alunos cujas respostas estejam erradas, quer dizer, cada vez que o estudante errar, o professor fala, ah, mas você falou isso por causa daquilo, você falou isso porque pensou aquilo, você fez assim, assado, será que isso é pertinente? e é o tempo, ó, como é importante a questão do tempo, polémove, hein? Em sala de aula tem que ser gasto prioritariamente para discutir o erro, e aí? O tempo em sala de aula tem que ser gasto principalmente com o erro? essa tá fácil, hein? Tá fácil, não tá? Vamos lá? Ó, vou dar nem muito tempo aí porque eu tenho certeza que você já gabaritou comigo, ó, a censura respostas erradas deve ser feito com rigor censura, censurar jamais, promove aí que o professor tenha ações positivas, que gere expectativa, que esse estudante tenha a oportunidade de sempre responder, então jamais censurar a resposta equivocada, a resposta errada do aluno, principalmente com rigor, não, o rigor o professor vai usar em outros aspectos, vai ser rigoroso com o conteúdo que tem que ser transmitido ali naquele espaço de tempo, ele vai ser rigoroso com algumas questões que não podem ser flexibilizadas, com algumas regras, enfim, ele vai ser rigoroso com outras questões, né, não com uma resposta errada do estudante. B, as respostas erradas são anormalidades prejudiciais ao processo de aprendizagem, jamais, não são anormalidades, é extremamente normal, o erro é normal, só vai aprender quem errar, tá, e jamais prejudicial, porque o erro é uma oportunidade de acerto, o erro é uma tentativa de chegar ao resultado positivo, tá, então, ele não pode ser considerado uma anormalidade, principalmente, prejudicial, ok, e se o erro, ó, seguido de correção, quer dizer, errou, corrige, e instrução, errou, corrige, e retoma o conteúdo, fornece ali a instrução adequada, é o processo fundamental da escolarização, perfeito, é isso, né, é pegar o erro, é corrigir imediatamente, porque, não tem que ter melindre, o estudante errou, ele precisa ser corrigido, o estudante tem direito de ter acesso à resposta adequada, você não pode deixar a pessoa incindindo ali no erro, então, é retomar ali na hora, ok, então, é a nossa alternativa, mas vamos ver a D e a E, o professor precisa criar desculpas para os alunos, cujas respostas estejam erradas, professor não tem que arrumar desculpa nenhuma, tá, ele não tem que ficar tentando justificar ou arrumando desculpa para aquilo que o estudante se equivocou, naquilo que ele errou, ele errou, ok, tudo bem, beleza, foi uma tentativa de acerto, olha o erro como uma hipótese, e uma chance, uma oportunidade de ter sucesso, ok, e E, o tempo em sala de aula tem que ser gasto prioritariamente para discutir o erro, não, tem que ter tempo para discussão do erro, mas ele não tem que ser uma prioridade, ok, prioridade, você vai dar a outras questões, belezinha, a conteúdos, a aprendizagens, a outras instâncias ali, dentro da sala de aula, sempre considerando o seu planejamento, seus objetivos, e tudo aquilo que Doglemove nos apresenta, ok, então, gabaritou aqui comigo quem acertadamente colocou, assinalou, a alternativa C, belezinha, olha, muito obrigada por você que me acompanhou aqui essa aula longa, mas bastante produtiva, né, espero ter contribuído aí com seus estudos a respeito do aula nota 10 de Doglemove, um beijo grande, ah, e não esquece de colocar aqui nos comentários, aquilo que você quer ver aqui pelo canal, que a gente faz um vídeo bem bacana, belezinha, beijo grande, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.